Olá pessoal, tudo joinha com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal trazendo aí uma notícia urgente O programa Desenrola Brasil inclui dívidas de até 20 mil reais Mutirão para incentivar a renegociação de final de ano em parceria com bancos e outros credores Pois é pessoal, você que só poderia negociar ou financiar dívidas de até 5 mil, né? Agora a partir de hoje, dia 20, você pode negociar até 20 mil Então aquela dívida que apareceu, você só podia pagar à vista porque o seu limite de negociação já ultrapassava os 5 mil Agora você pode aí parcelar também, tá? Então nesta segunda-feira aí, dia 20, o governo aí lança aí essa novidade aí Já está disponível aí na plataforma Desenrola Brasil Pois é, é que antes era 5 mil o que você parcelava, né? Pelo fundo garantidor aí, né? Caso você não paga a dívida, o fundo do governo pagava Então agora é 20 mil reais, tá? Não é mais 5 Só que são incluídas as dívidas da mesma forma, até 2019, né? Essa dívida que você contraiu Então pessoal, aqui a Agência Brasil desenrola e inclui dívidas de até 20 mil E faz mutirão para incentivar aí a renegociação de fim de ano Aproveita pessoal, já vou pedindo aí que você se possa deixar um super like aí Aí para o canal Franquil, cartões e milha, Franquil, cartões e contas E vamos lá A partir da segunda-feira, dia 20, o programa Desenrola Brasil passa a oferecer condições de parcelamento Para dívidas com valor atualizado de até 20 mil E na quarta-feira, por meio aí do Ministério da Fazenda, o governo federal promove o dia do mutirão do Desenrola Uma ação em conjunto aí com organizações e sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar a renegociação E ampliar aí o alcance aí, né? O alcance dos endividados A oportunidade para os brasileiros com CPF negativado Para difundir o Desenrola Brasil e conquistar maior adesão Participantes dos bancos vão aumentar o horário aí de atendimento nas agências Então você só podia aí fazer a negociação parcelada entre 8 e 17 horas Então esse tempo também vai aumentar agora, tá pessoal? A mobilização traduz uma parceria com banco privado, público, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e demais entidades É só isso aí pessoal, vou encurtir aí o link aí, tá na descrição do vídeo, tá? Então é aquela dívida que você, por exemplo, é só 5 mil Então você tinha mais de 5 mil de dívidas aí já como desconto Então agora é 20 mil reais, tá? Então pode ser aí importante para você aqui A negociação das dívidas de até 20 mil reais na etapa atual do programa Desenrola Brasil Podem ser negociadas, tenham sido negativadas de 2019 a 2022 Cujo valor atualizado seja inferior a 20 mil Também estão incluídas dívidas bancárias como cartão de crédito, contas atrasadas, outros setores como energia e água e comércio varejista Então é isso aí pessoal A partir de hoje, dia 20 aí, aumenta aí o valor aí Que se você tivesse aí, digamos aí, 10 mil de dívidas negociáveis Você só poderia parcelar 5 Agora você pode parcelar até 20 mil reais Então é só pessoal Se gostou aí da notícia, deixa aquele like E bem-vindos a todos aqui A vocês que acessaram o canal, tá? E deixaram aquele joinha Deixa seu comentário, sua dúvida Vou ficando por aqui E até uma próxima pessoal E até uma próxima pessoal E aí E aí